Embaixa no São Paulo, Igor Gomes é oferecido ao Palmeiras por empresários. Minha Nossa Nação Alviverde, saiu agora essa bomba no Palmeiras que ninguém imaginava, e torcida vai à loucura. Jogador do São Paulo é oferecido ao Verdão por seus empresários e pode vir para brigar pela titularidade na equipe de Abel Ferreira. Se você é torcedor fiel do Verdão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Palmeiras, se inscreve no canal agora, porque estou acompanhando essa novidade para te trazer o desfecho dessa novidade. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão, é muito importante que você deixe o like, para que o YouTube possa divulgar as informações para outras pessoas. Conforme informações publicadas no site o lance, link na descrição, o jogador Igor Gomes que está em baixa noção foi oferecido ao Palmeiras, pelos seus empresários. O que surgiu como uma piada nas redes sociais, pode ter seu fundo de verdade. Empresários não identificados procuraram pessoas ligadas à cúpula do futebol do Palmeiras questionando se haveria interesse no meio a Igor Gomes, contestado no São Paulo e cujo contrato com o tricolor vai até março, podendo assim assinar um acordo com qualquer outra equipe sem render nenhum centavo aos cofres do Morumbi. O lance apurou com fontes da diretoria palmeirense que pelo menos dois contatos foram feitos por pessoas que disseram ter ligações com o staff de Igor Gomes. A reportagem foi informada que o nome do meia sequer chegou a ser evado à comissão de Abel Ferreira. Mais que a pauta sobre contratações no time ao viver de começaria a ser tocada logo após o campeonato brasileiro. E a possibilidade de contar com Igor Gomes é vista com certos bons olhos pelo poder de retorno que o jogador pode ter no futuro. A OL e pessoas do staff de Gomes mantém o discurso de que os planos do atleta são o de defender uma equipe do futebol europeu e que jamais fariam uma trairagem dessa com o tricolor. Igor Gomes chegou ao Morumbi antes dos 15 anos. Sempre tratado como o novo Kaká, pelas semelhanças físicas com uma das maiores revelações são paulinas da história, caiu em desgraça neste ano, após ser duramente perseguido pela torcida e perdeu espaço no time titular de Rogério Senni. A situação criou um paradoxo, visto que o meia tem contato com o tricolor até o fim do campeonato paulista do ano que vem. E, diante do cenário, não houve até o momento acerto para a prorrogação do vínculo. Gomes chegou a ser oferecido ao futebol português e alguns clubes da Espanha, mas as conversas não prosperaram. Entre os argumentos usados pelas pessoas que procuraram o verdão, está o da versatilidade de Gomes, que pode atuar de volante ou meia. Aspectos que devem ser analisados pela comissão técnica de Abel Ferreira. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 16 horas, de Brasília, deste domingo, 16, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E aí torcedor alviverde, na sua opinião, você gostaria de ver o jogador Igor Gomes como reforço para ser titular no Palmeiras para a próxima temporada. Ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Pois sua opinião é muito importante para o maior campeão do Brasil. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento trago para você atualização sobre essa informação.